Tentar o Poder Judiciário e tomar conhecimento de atividades e planejamentos conjuntos com o Poder Municipal e o Poder Estadual. Bem, em relação ao Fórum de Serviços Forenses, ontem eu soltei uma portaria suspendendo as atividades dos estadiários por uma semana. Hoje, depois de ser pensado, vou suspender também as audiências a partir de amanhã, ainda vou lavrar essa portaria, pelo prazo de, no mínimo, três semanas. Eu entendo que o caráter agora é de prevenção, é uma situação muito séria. Então, o Poder Judiciário se posiciona dessa forma. Eu não sou juíza corrigidora da penitenciária, do sistema penitenciário. Doutor Bruno, nós vamos ter uma reunião hoje, à tarde ou às 11 horas da manhã, se conseguimos sair daqui a tempo, para poder medidas serem tomadas. Por exemplo, audiência por videoconferência. O preso não é escutado para cá e é uma situação muito delicada que a gente tem que trabalhar com esse sistema carcerário, porque eles ficam encarcerados mesmo. E nós vamos tomar todas as medidas necessárias. Os serviços do fórum também, o que for possível, a gente suspender. Nesse momento, nós vamos suspender. Vão ser soltas notas, portarias, e com o poder também da Corregedoria, para nos respaldar. E vou passar para vocês, para a gente poder proteger a população de patrocínio. Obrigado.